E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê e bem-vindos a mais um vídeo do que é Jazz? De Bad Wars! Uhul! E galera, hoje eu estou aqui com o Jazz Ghost. Oi galera, tudo bom? Porque a gente vai fazer o seguinte... Fica com o Shake também, que tá agatando. O Shake tá aqui, ó. Beleza parceiro? Achei que eu tô aqui, ó. Vou falar, tá o boneco do Kauê. Ele quer pegar ele, por isso ele tá assim. Será que ele morde? Não, ele não morde, ó. Ele gosta do boneco. Vai lá, vai, vai. A verdade, galera, hoje a gente está aqui para jogar no Bad Wars. Eu vou ensinar o Jazz a jogar, na verdade. Ou o Jazz vai me ensinar, não sei. Pode ser que seja mais o Jazz me ensinar, porque eu tô ruim. Ele tá cheirando meu cabelo. Seu cabelo é sedoso? Ah, não sei. Deve ser. Ah, não. Nossa, olha o que eu tô fazendo. Nossa, é lá. Eu tô botando o lã aí. Para! Ah, Shake! Sabe o que aconteceu? É que eu fiquei olhando para o seu cabelo, eu fiquei... Tudo bom, amigo. Beleza, amigo? O Shake, ele gosta. Cuidado. Tem que ter atenção, galera. Você não dá atenção para ele? Não, acabei de fazer carinho aqui. Você não dá nem para mim atenção? Nossa, caraca, não. O que foi? Foi? Tem uma pessoa aqui, galera, que não quer aparecer no vídeo. Por quê? Mas fala o nome dela aqui, todo mundo conhece. Jerry. E o Cauê? Não, acabou, Jess. Ó, bom, vamos lá, galera. A primeira regra que você tem que saber sobre Bad Wars é que você tem que, a primeira coisa, ir para o diamante. Então, vamos para a nossa ilha do diamante antes de fazer qualquer coisa. Vamos lá, vamos lá. Vai ser divertido, galera. É, a gente tá chegando na ilha do diamante. Jessão, como é que você se sente fazendo uma ponte? Que eu vou cair a qualquer momento. Mas você não aperta shift, não? Aperta, mas... É, é verdade. Você pode tomar uma porrada, é verdade. Tá, tô chegando na ilha. Nossa, agora que eu vi que... Nossa, eu tô cheio de itens de madeira, velho. Eu sou louco mesmo. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Nossa, por enquanto tá... Nossa, velho! Cara, o cara... Quase que foi. Ou você vai comprar um regen nessa sua base. Não vou comprar regen. Vai comprar regen. Por quê? Jess, tá bom. É um diamantinho, velho. Mas é caro. Um di... Não, é pro... Ó, vou te ensinar o truque. Vou comprar dois, aí eu posso comprar armadura. Ou espada. Tá, beleza, ok. É que espada é quatro. Agora você vai comprar uma espada melhor ou uma armadura. Nossa, não tem ferro ainda. Não tem ferro, eu vou esperar. Eu vou esperar mais um pouco, que agora eu vou fazer uma espada de ferro. E aí eu já posso ir pro meio. Enquanto isso, eu vou melhorar a nossa base, pra gente ter uma base sempre mais forte. E daqui a pouco o Bob vem. Você vai correr. Ó, você vai ver o Bob primeira vez. Toma cuidado, que o Bob é bravo. O Bob é o seu Iron Golem, né? É. Na verdade, não. Tem o Iron Golem e tem o Bob. Você tem noção que a gente tá muito em segundo plano aqui? Como assim? Shake off. Galera, o Shake me ama aqui. Tá me dando cada patada no pescoço. Vamos lá. Nossa, até babriu. Ficou com gosto de Shake na boca, mas tudo bem. Ok, vamos continuar. O que eu ia falar? Vamos fazer a espada de... Espada de ouro. E lembrando, pessoal. A espada de ouro é boa. Não é espada de ouro, não. A espada de ferro é boa. Porque ela dá muito dano em pouco tempo. Então, a gente consegue, tipo, com três espadadas matar o cara. Então, é bom. Vamos pra gente. O Shake tá deixando. O Shake. Ai, meu cabelo. O Shake. Shake. Ele tá montado em cima de mim. O leque doce. Vamos lá. É, agora, galera. Vocês vão fazer aqui, vão ver. Pera aí, velho. Eu tenho medo de ser. Eu acho que eu lambi o Shake. Eu acho que eu lambi o nariz dele. Ó, ó. É, não é muito gostoso, não, Brasil. Tá, vamos lá. Vamos ir pro meio agora ou a gente pode tentar ir em alguma ilha. Nossa, a gente pode tentar ir no verde. Vamos no verde. Pera aí, pera aí, pera aí, Jesse. Tinha uma ideia. Você vai ver a ideia do cara. Eu tô com medo de você ficar, tipo, à mercê. Então, é por isso que eu tô falando. É melhor a gente matar o do verde, porque ele é o mais próximo da gente. Se a gente conseguir levar ele rápido. Mas pega um upgrade de espada. Não, você vai ver agora. Confia no pai. Você confia em mim? Não. Não? Oi, amigo. Tudo bom? Olha quem voltou. Olha quem voltou. Ele é muito bonitinho. Galera, vocês não têm noção como eu gosto muito do Shake. Porque o Shake, ele é muito de boassa, velho. Tá, ó. Ele tá sentindo uma partida. Só porque você quer, tá? Ah, galera. Pra que você comprou o Regen? Porque você vai sair da base. Ah, mas você falou que queria. Não é inútil o Regen, velho. Mas... Você falou que queria Regen. Pra que ele comprou o Regen, galera? Ô, Jess Goose, o que você falou aqui? Aí, ó. Pronto, velho. Vamos. Ele deve ir lá, Shake? Você acha que ele deveria ir lá? Nossa, o cara já tá de ferro, mano. Ah, velho. Confia, pai. Confia. Você sabe quantos anos eu tenho de PVP, parceiro? Muito mais anos que você pensa, parceiro. Ih, lá vem mais. E agora eu corro. Porque eu tô com três vidas. Ele deve estar... Lá no nosso canal eu falo. A porca tos rabo. Agora tá vindo. Beleza. Shake, shake, shake. How? Shake, shake, shake. Shake the moving. Shake the moving. Calma. Eu sou a favor. Eu acho, galera, que um bom ataque é uma boa defesa. O quê? Como assim? É, velho. Tá, calma. Pronto. Legal. Já tô com os itens bons, né? Já consigo... Sem picareta. Não, mas picareta não precisa. Ah, você é o cara do Bad Warriors. Eu vou ficar só calmo. Não, não, não. Tá certo. Ah, já foi. Só corre. Agora... Aqui, ó. Ó o esquema. Deixa eu fazer isso. O esquema todo armado. Ó o esquema. Você bota ali. Explode. O cara vai ir ali, certo? Vai querer arrumar. Então... Vai querer arrumar. A gente vem aqui e quebra. Caraca, você é o malandrovesque, hein? Já era. Você é o malandrovesque. Já foi o pai, rapaz. Você enganou ele. Que coisa feia. Você viu? Que coisa feia. Essa ideia foi boa, não foi? Pode dizer aqui, não. Foi boa, Sheik? Você acha que foi boa? Tá, eu vou fazer mais bloco. Na verdade, eu vou fazer mais... Galera. Ó. Ó... Que coisa linda. Tem que jogar aqui. Ó, o Sheik é muito bonitinho, né? Eu quero mais... Mais zilhas quebradas. Nossa, caraca. Só sobrando mais nada. Não, não, não. O Sheik vai cair aqui atrás de mim. Pera, pera. Calma, Sheik. Calma, calma. Que quer, Jazz? O que você quer, Sheik? Não vi. Ele tá jogando o jogo mesmo, cara. Ele quer que a gente ganha. O Sheik, ele... Galera, esse vídeo aqui é Jazz Ghost e Sheik no Fit. É, pessoal, vamos fazer o seguinte. Como a gente tá tentando gravar hoje o Bad Wars, deixa muito, muito, muito like, porque o Jazz tá aqui. E o Sheik também. E o Sheik também. E o Sheik, ele... Mano, olha a cara dele. Tô atacando só ele. O quê? Não, eu já achei que era verdade. Caramba. Aí, Jazz. Então, galera, metralho gostei. Vamos tentar, sei lá, uns 30 mil gostei. Será que a galera... Galera, eu tô aqui, vai. 30 mil gostei. Não, será que a gente consegue mais? 40? 40 mil gostei. 40 mil gostei. 40 mil gostei, galera, 40, vai. Eu quis só fazer uma emoção por 40 mil gostei, mas vou tentar chegar, que se chegar eu trago o Jazzão aqui, eu forço ele vindo de novo e é isso, eu forço ele. Tá, vamos lá. Vamos analisar a situação primeiro, ó. Tá. Azul, verde, branco e cinza já foram eliminados. A gente é do amarelo. O Aqua tá lá capengando. Quer ir no Aqua? Não, mas vamos ver do lado de nós quem que é, ó. É o... Qual que é esse? Eu não sei. O que é isso? É ciano pra... Não, é a Aqua. É o Aqua. O Aqua já foi. É, mas vamos pro meio, então. Vamos pegar umas esmeraldinhas. Não, a real, a real que a gente pode chamar ele, né? Eu falei que ia ter ele. Eu falei que, um momento ou outro... Olha o Bob, chega. O Bob tá chegando, chega. Chegou ele. O pai de todos. O cara que protege esta casa. Ele mesmo. Essa casa é protegida. Por... O querido Bob. Bob. Boa, galera. O Bob está vivo aqui. Está na nossa ilha, Bobzinho. Muito obrigado, lindão. E proteja ela como se fosse sua casa, né? Porque o Bob... Mas é a casa dele. É, mas é. Essa é a verdade. Eu vou fazer mais maçã, porque a gente pode perder e eu guardar o resto. Então, ó. Diazão, preparados? Vamos para o meio. Você viu quem que entrou ali embaixo? Quem que entrou? Aperta aqui. Quem que entrou? Pedro DBR. Ih. Não, mas ele não tá aqui, não. Ufa. Ufa, ufa. Pra quem sabe, o Pedro é ótimo o PVP. Tem que ver as lives, galera. Vem as lives. É, vem as lives do canal. Todo dia, não. Aí, o Sheik tá atrás de mim. Cuidado. Não, Sheik, não cai, não. Nossa, o Sheik cai. Oi, Sheik, tudo bom? O que foi que você quer? Ah, Sheik, sua unha, Sheik. Ó, ó. Ó o cara do Aqua. Não, não, não. Tá longe, tá longe. Ah, mas eu queria levar ele, hein, Jess. Porque ele tá com pouca vida. Olha só a ilha, pelo amor de Deus. Não, não. Eu tô com a... Eu tô com o negócio lá. Não! Ai, caraca! Sete, malandronatório. Malandragem. Ó o cara. Lá vai ele, ó. Beleza. Olha a maçã dourada. Maçã dourada! Se o cara levar a sua ilha, mano. Não, ele não vai, não. Bob tá aqui. Você acha que ele vai levar a minha ilha? Não, não. Pera. Calma. Tem que ser rápido. Beleza. Ó, ó. Não, não. Eu tinha uma ideia. De tanto que você reclamou comigo, Ô, coisa linda armadura. Lembra? Um bom ataque. É uma boa defesa. Não. Tá na mente aqui já. Ó, lembrando que se ele vir pra cá, a gente vai saber. Porque eu botei a trap. A trap, toda vez que... Na verdade, eu botei trap. Ah, a trap tá ligada. Toda vez que tiver... Toda vez que tiver a trap, quando alguém vir, vai aparecer trap. Ele avisa, né? Ele tá te justificando. Então, isso é muito bom, porque, né? O cara vai avisar e a gente... É muito bom, Sheik. Ó que coisa maravilhosa que é, rapaz. Tá, agora eu vou tentar levar... O do Aqua ainda falta uma ilha e vai faltar... Mano, tira esse pilarzinho. Pelo amor de Deus, tá incomodando demais. Calma, eu já tiro. Ó o vermelho ali, ó. É que eu quero deixar você... Só tem você... Ah, não, tem o rosa também. Não, tem mais um. Ó, Jess. O rosa. Já passou antes de você, mano. Ele tá fazendo a mesma rota que você. Não, não fez, não. Eu vi ele passar ali, ó. Olha ali, olha ali, olha ali. Mas ele não sabe que eu tô aqui. Vai lá, vai lá. Maikinho, PVP. Pegou, pegou. Xadarachá. Que isso? Calma. Olha, tá no parque flash, mano. Tá na malandragem. Que isso, cara? Esse cara tá de hack, velho. Calma. Calma, Sheik. Calma, Sheik. Calma, Sheik. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir, Sheik. Caraca, mano. Esse cara tá... Calma. Nossa, velho. Ele não tá errando um. Como ele não erra, velho? Não, ele vai matar. Sai. 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 Ele tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Ó, como é que você vira no pai. Ó, como é que você vira no pai, tio. Agora sim, agora ele tá. Nossa! Eu deixei ele com os dois de vida. Ele tava com nove de vida. Nove? Como é que você sabe? Você viu? Eu vi antes de morrer. Ele tá... Esse cara tá estranho. É, esse cara tá meio estranho mesmo, Jazz. Eu vou ter que fazer outra espada, cara. É, o ruim é que agora a gente não pode ficar muito agressivando, senão eu vou perder muito item. Então, a real é que eu vou guardar o resto. Ahn... Tá, não. É. Não, eu vou guardar o resto. E eu vou pegar só uma coisinha só pra fazer esses itens aqui, ó. E eu vou fazer uma TNT. Nossa, é... Nossa, é certinho, Jazz. É certinho uma TNT. Não, demorou. Ele deu bom. Pronto. Foi. Agora, com maçã dourada, esse cara vai ter que... Não, não, mas... É porque ele tá dominando o meio, mano. Não pode, não. Você tá errado, bicho. Nossa, que isso? Eu achei que ele pulou. O Sheikinho caiu? Não, ele pulou. Ah, tá. O Sheik é veloz, rapaz. Nossa, que susto. Pega esse Aqua, mano, na moral. Que isso? Alguém te acertou? Não, não. Foi. Ele tá lá se protegendo, vivendo. Vou pegar do Aqua ali. Mano, eu vou pra cima dele. Tô nem aí. Nossa, ele tá te empurrando muito pra trás. Foi, foi, foi. Boa! Boa, galera! Já volta, já volta. Peraí, não, não, não. Vou voltar pra ilha dele, porque eu vou... Ele me deu seis, cinco. Dá pra fazer alguma coisa. Ah, dá. Olha que legal. É o Creeper, cara. São os Creepers. Tá, eu vou melhorar a espada. E melhorar. Tá bom, beleza. Ó, nossa, tem muito item na ilha dele. Eu vou guardar resto. E vamos pra ilha do adversário. Jess, tá aprendendo um pouquinho. Agora são duas equipes que a gente tem que destruí-las. É bem mais fácil, né? Vamos dizer que não é muito... Ó o V, nossa, véi. Lá vai. Massa dourada, tá. Vai, vai. Pegou. 14. Pegou, pegou. O cara vai ter que mudar de espada. Agora... Já era. Tem outra ali, tem outra ali. Cuidado. Calma. Confia no pai, confia no pai. Errou, errou. Ele tá de Jim, hein? Jim, hein, parceiro. Ah, mas espada ruim. O que você acha que... É, ele vai vazar. Ele vai vazar. Prank. Matei. Foi, foi. Vish! 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 Vai tá bravo! Vai tá bravo! Peraí que eu vou... Peraí que eu vou... Oxi, quase que eu caio. Vou melhorar aqui a nossa fornalha. Cara, a gente tá muito bem, diazinho. Nós estamos... Tira esse pilar, tira esse pilar. Pelo amor de Deus. Na verdade, é. Prometi que ia tirar. Você tá me incomodando. Prometi que ia tirar. Tá incomodando, galera. Vocês não fazem ideia. Ô, depois eu quero ver a galera mandando um print lá no Twitter, velho. De tanto que a gente tá... Nossa, deve tá saindo umas coisas tão bonitas. O que que você... Você tá gostando da barba? Com o cabelo do Cauê? Não, mas tá bonitinho. Ô, você tem uma barbinha grande, velho. Eu não tenho nada de barba. O que que é isso, Jazz? Eu tenho um recalque... Tô precisando parar. Tô... Tenho um recalque mesmo da sua barba agora. Não vou mentir. Beleza. Agora, um bom PVP... O que que você acha melhor? Peitoral, né? Dá uma melhorada. Peitoral. Como você é muito focado no PVP, você derrota as camas no PVP. É, eu faço só. É bom você espadar. Não, vou comprar a nossa botinha para ficar totalmente. Tinha massa. E agora... Nossa, ficou bem, bem, bem. E agora, como a gente tem um, eu vou guardar esse um. Porque aí, qualquer coisa... Tá aí, né? Tá aí. Tá aí. Tá aí. Exato. Você já tem a fornalha bolada? Já... Não, ainda não. Acho que a... Não, deixa eu ver. Uma boa, então. É, então. Falta... Falta oito. Aí a gente vai ter... É, aí vai ter... Moltenford. Moltenford. Tá, eu vou fazer uma maçã dourada. Porque é sempre bom ter uma maçãzinha dourada para salvar a vida. Então, vamos lá, continuar. Eu vou tentar levar algum time agora. É... E é isso. Vamos tentar ver se a gente leva os times. A gente já conseguiu... O problema com você levar um time é que você deixa um outro... Agora que tem só... Só... Eu tô querendo levar... Ele vai ficar por conta de te atacar, mano. Esse cara tá... Farmando um esmeralda até desechego, mano. Não, mas o cara... O bom nosso é que a gente já conseguiu destruir uma coisa muito importante. Olha, espada de diamante. A gente precisa matar ele. Só que você tá com um... Calma. Confia no pai. Ele vai pegar esse esmeralda, eu acho. Foi. Ele vai voltar pra casa. Quer voltar pra casa. Ele quer voltar pra casa. Mas eu também quero voltar pra casa dele. Cuidado com o rosa, mano. O rosa pode... Ele vai voltar pra trás, ó. Caraca. Não, é... Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ó, deixa ele fingir que eu não tô aqui. Ele vai olhar pra trás. Não vai ver ninguém, né? E o rosa... Não, ele vai até em casa, né, parceiro? Agora ele vai... Ih, ele tem Bob também, ó. Calma, calma. Mas eu quero que o Bob venha. Nossa, mano. Eu tô com medo daquele rosa. Ele já atou, velho. Calma, calma. Relaxa. Não, não. Eu tô com medo, galera. Porque tá exposto. Tipo assim, tá dois caras brigando e o rosa tá lá. Deixa eu ir lá, então. Sacana. Como é que ele vai? Tem maçã, mano. Nossa, eu sei se combar esse cara. Nossa, velho. Eu ganhei do dele, velho. Pena que tinha o Bob. Não, mas foi bom pra gente, porque ele tava com a espada de diamante. Ele perde a espada. Você perdeu só a espada de ferro. É, então. Ele perdeu a espada de diamante. E já tá dando esmeralda aqui, agora que eu vi. Nossa, velho. Eu vou fazer outro Bob. Boa. Fazer outro Bob. O que é um Bob? Eu não sei. 150. Caraca, é caro. É, não tem que ser, né? É, não, não. O Bob protege a casa inteira, né? Vou fazer mais alguns itens aqui, ó. Bem rápido. Galera, tamo indo muito bem. Já estamos com dois Bobs. E falta ainda duas equipes. É complicado agora, porque muita gente tem... Essas duas equipes tem muito item bom. Então fica mais complicado pra gente tentar ganhar. Mas nada que seja impossível, né? Vamos lá. Falta pouco. A gente conseguiu ganhar de um cara que tava ótimo no PVP, então, velho. É aquele cara bonzinho, né? Não, é. Bonsaço, na verdade, né? Ele jogou bem. Tá, eu vou fazer agora... Eu acho que... Não sei se eu espero. Você quer fazer o quê com essa... Talvez... Não, 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 não. De fato. Beleza. Eu não gosto de fazer espada, porque espada... Tipo assim, ela dá um dano muito grande. Só que espada, se você morrer, perdeu. É mais fácil eu fazer... É mais fácil eu juntar mais uma Esmeralda e fazer uma Ender Pro. E tacar. Eu acho que é mais vantajoso pra gente. E vai ser melhor. E, ó, o rosa perdeu pro vermelho. Tá, vamos ver. Às vezes é até vantajoso deixar os caras brigar. Então, eu tô deixando enquanto eu tô fazendo as coisas. Depois eu vou pra cima. Tá, deixa eu fazer mais bloco. Cara, tá muito épico, porque a gente tá conseguindo... A gente já levou umas duas equipes, se eu não me engano. Então, eu tenho que esperar aqui. Caraca, eu quero ir pra cima. Vê a Esmeralda. Uh, 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 é a Esmeralda. Uh, uh, é a Esmeralda. Véi, não tá vendo a Esmeralda, cara. Só olha... Olha pra lá pra fora pra ver como é que tá a situação enquanto isso. Tá suado. Eu fico preocupado, velho, de verdade. É verdade, eu vi que você... Eu já... Eu já tô mais acostumado. Eu não fico olhando tanto que se ele aparecer... Tipo assim, se ele aparecer aqui, vai acionar. Quando... A trap, o que acontece? Quando ela aparece que tá trap, a pessoa não consegue ver nada. Sabe aquele blur? Acontece o blur, então. Ah, sei a cegueira. Por isso que eu não tenho tanto medo. Aí, pronto, velho. Já era. Agora... Ó, agora a gente vem aqui. Maçã dourada, boa. A gente vai fazer... Só mais uma. Fazer... Não erra esse Nepro, hein, parceiro. Então, eu já tô acostumado. Eu já errei... Eu já errei tanto na minha vida. Pra quem tá acostumado, né? O que acontece? Eu já tive muito vídeo que eu errei. E assim, sabe quando você erra com faltando um cara, então? Aí eu tive que aprender a usar a Nepro. E hoje, eu vou dizer... Ele tá me lambendo, eu achei que aqui embaixo. Eu achei que tá lambendo a pena do caldo. Eu tô gostando até, mas eu vou falar que, assim... Tá um pouco estranho, né? Porque o que acontece? A língua dele tá quentinha. Se o cara... Ah, não. Ele tá tentando dominar as esmeraldas. Ele não sabe que eu tô indo. Ele quer ficar com muita maçã dourada, é o quê? Não, ele quer fazer com espada, né? Ele quer... Deixa eu ver. A dele é qual? É a de... Não, não. A dele é a vermelha, né? É. Eu acho que seria interessante você tirar ele da partida primeiro. É. Será que você acerta? Vai, 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 vai. Não, é o que já tem ali. Vai, vai, vai. Nossa, maçã. Você comeu, você comeu. Se você matar ele, mano, acabou. Acabou. Foi, foi, foi. Já era. Nossa. Não abriu? Não abriu. Vai, vai, vai. Tá parado. Ah, véi. Nossa, faltando um bloco, mano. Hum, sabe o que aconteceu? Falta de machado. Não. Sabe o que aconteceu? Ele botou um negócio na ilha dele chamado Sloane. E você percebeu que eu batia e demorava muito por causa disso, cara. Não, mano. Essa lá tem de espada. Ai, cara. Eu vou tentar... Não, não, Jazz. Eu tenho uma estratégia melhor agora, véi. Eu percebi que nós tá bom no PVP. Esse cara não é tão bom. Então é mais fácil eu tentar ficar pegando esmeralda no meio e tentar virar, mano. Mas com espada, com essa espada? É. Não, espada dá. Não, e também se eu perder, eu não vou perder muito, né? Se eu perder, eu vou perder diamante só, mas tipo... É verdade, né? Diamante é importante, mas... Só que é mais fácil eu ficar aqui, ó. Deixa eu ver. Qual que é o outro mesmo? É o pink, né? É o pink. Ah, a gente podia ter ido no pink enquanto o cara tava ali, véi. Mosquei, Jazz. A gente moscou muito. Porque imagina, olha que dava pra fazer, galera. Dava pra ter ido no pink enquanto ele tava indo pra lá pro vermelho. Entendeu? Ah, mas... Ah, tá. Tá. A gente quase conseguiu também, tipo... É, não, quase, foi quase. Agora eu vou focar no pink, cara. Esse vermelho eu vou deixar pro final, mano. Porque esse cara tá... Esse cara vai demorar um pouquinho pra eu ganhar dele. Então eu vou fazer... Eu preciso só de mais um. Mais uma esmeralda. O que é o que acontece? Eu vou fazer uma espada e eu vou fazer uma Ender Pro. Aí eu já vou tá perfeito e a gente vai conseguir ganhar. Aí vai ser de boa. Enquanto isso, Jazz Ghost. Mano, sério, o Shake está me... Ele tá lambendo até agora, galera. Mano, você não tá entendendo? O meu pé virou um picolé pro Shake, véi. Ele tá me lambendo tanto que eu acho que já deve estar grudado a minha perna com o chão. É sério, é sério. Ele tá me lambendo muito. É sério, véi. Ele tem essa mania, galera. Ele começa a lamber, tipo, ele não para. Ele gosta, ele gosta. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é oito. Eu vou guardar. Tá, Jazzão, vamos lá. Vamos já pra cima que eu quero já... Tá nervoso, galera. Eu já quero acabar com isso, véi. Eu tô cansado. O negócio tá demorando. Eu quero acabar com isso aqui. Porque aqui... Nós é bravo. Tá, eu só vou pegar mais isso. Mano, você quer saber, réu? Eu vou levar um Bob comigo. Bob! Entrevista, lembra? Lembra? Nossa, é santinho. Caraca, é santinho. Bob, entrevista. Hoje eu tô com ele. Não esquece de comer maçã antes de ir pro PVP, então. Tá, verdade, verdade. Eu comi aquela época. Aquela época? Nossa, bons tempos, hein? Caraca! Não, não. Eu comi aquele dia. Aquele dia foi sensacional. Não consegui ganhar com o Sheik me lambendo. Sheik, para de me lamber, Sheik. Mano, é sério. Vem pra cá, Sheik. Eu tô tentando mostrar ele me lambendo, mas não dá, não. Que agora... Ia voltar lá. Nossa, pegou o pé. Mano, meu pé... Vai, Sheik, pra lá, pra lá. Eu acho que o Sheik gosta do meu pé. Eu acho que o meu pé tem alguma coisa com ele. Tá, vamos lá. É o time do Pink, né? É aquele ali, ó. Ô, Sheik. É complicado, parceira. Mas o Pink tá quietinho, véi. Eu não gosto que você ataque a gente quietinho. Não, mas eu vou... Tá, mas faz o seguinte, então. Olha onde é que tá o vermelho. Fazendo o que ele tá fazendo. Ele tá na ilha dele. Enquanto o Pink tá lá também. Sério? É, então eu vou fazer o que, o que, né? O que a vida nos propõe. Não, nem precisa tacar nele, mano. Por que você vai gastar nele, mano? É verdade. Mas deve ter, ó... Fico olhando. 3, 2, 1 e... Falei. Ah, eu não... Nossa, eu vim aqui sem negócio, meu! Ah, véi, que vacio. Nossa, não, pera, pera. Ainda dá tempo. Meu Deus, eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Cauê, você é muito burro. Fala que eu sou muito burro, Jazz. Nossa, você consegue, Cauê. Vai, 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 vai. Não, não, era melhor você ter feito assim, ó. Tanto faz. Ele foi, foi, foi. Já foi. Deixa o cara matar ele. Pronto, e agora? PVP e você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou botar... Ó, eu já vou com ele na mão. Ele tá ali, ele tá ali, ó. Pegando esmeralda. Nossa! Foi! Nossa, ele veio aqui. Ele veio. Pega maçã! Calma. Maçã. Assim que você matar, ele pega maçã. Põe maçã. Maçã, maçã, maçã. Mano! Olha que o rosa tá de coisa com ele, velho. Não! Ah, ele tá junto, mano. Ah, ele tá junto, mano. Ele tá junto. Que tá... Eles... Não, não, velho. Eles não tão... Eles tão juntos. Eles tão juntos, mano. Eles tão juntos. Ah lá, não matou. Eles tavam juntos ali. Por que que não matou? Velho. Vão acabar com eles, parceiro. Na moral, Jazz. Agora eu fiquei... Mano, que trairagem, velho. Eles tão juntos, velho. Faz todo sentido agora. Por isso que eles não tavam fazendo. Não tavam na ilha do outro. É, por isso que eles são amiguinhos agora. Mas tudo bem. Eu tenho mais uma Ender Pro, parceiro. Calma, calma, tá? Eu vou fazer... Nossa, agora eu vou fazer, mano. Pronto, eu já tenho tudo, já. Ó, já peguei todos os itens que eu vou precisar. E o Shake não para de me lamber, galera. Sério, juro porra. Mano, você tem que levar dois, hein, parceiro. Parceiro. Nossa, seria legal. Você conseguiu tirar o rosa da equação antes de conseguir fazer o ataque. Você queria estar lá. Não, não. O rosa morreu. Morreu, não. Ah, morreu. Ah, ele deve ter matado. Então eles estavam juntos, não. Mas... Ou ele estava... O vermelho deve ter matado logo em seguida. Tipo, matou... Ah, mas... Ou o rosa deve ter matado ele, aí o vermelho renasceu e deve ter matado... Não, não. O vermelho não chegou a morrer. Caraca, eu não sei mais o que aconteceu. Não, pera. Não, você matou o vermelho e quando você estava comendo a maçã, o cara veio te bater. Aí o vermelho renasceu e ele estava logo atrás. Tá, deixa eu ver como é que eu vou fazer a nossa querida... A nossa querida entrada, né? Ele lá vem. Ele está ali, ó. Ele está ali, ó. Calma. Se você entrar com o Ender Pearl... Então. Ele deve ter bob. Ele vai colocar bob. Ah, ele está. Não precisa chegar perto. Ó. Ah, tá, tá. Ó, ó. Nossa, não, não, não. Não, calma, não. Isso não vai dar para você fazer. É. Calma. Eu vou tentar atacar lá em cima. Não, pera aí, pera aí. Não, não, calma. Calma a maçã. Calma, é só antes que o Jazz me mate. Vem aqui, tá. Fica louco. Foi. Nossa, eu acho que eu errei. Nossa, velho! Que assaltante TNT, mano. Pera aí, pera aí. Deixa eu ir. Ele pegou, terminou as flechas dele. Ele só está te observando, mas ele não pode fazer nada. Vai, vai, vai. Vai. Calma. Nossa, está exposta, está exposta. Calma, calma. Nossa. Nossa, velho. Não. Não. Caraca, mano. Não dá. Ele ficou exposta, era só quebrar a cama. Vai, não. Vai, 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 vai. Vamos perder, terminou. Jazz, não dá, velho. Mano, nossa, eu não estou acreditando nisso, velho. A gente vai ganhar esse trem, galera. A gente vai ganhar esse trem. A gente vai ganhar esse trem, velho. Nem que nós não ganhamos. Vamos pensar na estratégia, mano. Não, não. Agora eu vou fazer outra ideia, ó. Você vai ver. Porque ele vai ter arco agora. Eu vou ter que fazer um desse. O que é isso? Você vai entender, você vai entender. Você vai entender. Ele vai falar, caraca, Cauê, você foi muito inteligente agora. Eu vou falar, obrigado, Jazz Ghost. Você vai... Pode preparar. O Cauê é inteligente. Pode preparar aqui. Mano, pega uma picareta. Só pra você conseguir quebrar mais rápido quando você chegar lá. É verdade, verdade. Só pra isso, mano. Qualquer picareta, você já quebra mais rápido. Não, mas acho que picareta não vai dar muito certo. Vou guardar esse resto aqui. Vai, vamos lá, galera. Vamos lá que, mano. Eu não aguento mais, cara. Você está sem derpeu, tá? É, eu estou sem derpeu e TNT, né? É, era bom a gente ter uma TNT, cara. É sempre bom ter uma TNT, né? Não, é só cinco que eu preciso. É, agora ele vai colocar de novo. É, então. Mas a primeira já deixou exposta, você viu? Então, mas aí o que acontece? Você está com a segunda só pra casa. Nossa, velho, não acredito. Mas sem derpeu. Mas sabe por que eu não consegui destruir? De novo, por causa daquele negócio que eu falei. Ele botou na ilha dele aquele negócio de... Eu esqueci o nome. Que dá slow. Slow, aí, 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 demora muito. Você tem isso? Não, na minha ilha não. Mas não precisa. Ele não está vendo nem na minha ilha? Nossa, aqui. Olha aqui. Ó, ó. Agora eu vou te explicar qual que é a ideia. Qual que é a ideia? Mas vai que ele está fazendo um negócio. Aí, soltou, Bob. Ó. É aquele bichinho. Ah, pode pá, mano. Nossa, espada de diamante. Véi. É, tem que ser enderpearl, mano. Então, ô, Jazz, eu acho que eu vou fazer enderpearl, velho. É. É, galera, não dá pra gente ir pra cima, senão eu vou perder muito rápido. Eu vou fazer enderpearl e espada, velho. Você tem cinco minutos. Nossa, velho. Verdade, cinco minutos, cinco minutos. É o último ataque, hein? Cinco minutos não, cinco e meio. Não, já dá aqui. Ai, velho, vai. Vou voltar pra ilha rápido. Você é louco, mano. Você é louco, gachoeira. Nossa, o cara vindo. Nossa, você... Nossa. Nossa, mano. E agora? Caraca, meu. Ele tem que ter espada de diamante. Só que ele deve fazer outra, ele deve ter mais. Não, não. Ele estava com espada de diamante? Não, ele estava de ferro. Ah, estava? Não, eu tinha perdido já. E agora eu estou com doze... Doze ferro. Nossa, agora já era pra ele. Mano, meus bobby não estão fazendo nada, velho. Porque ele não está vindo pra minha ilha. Eu estou com raiva disso. Tá, beleza. Vou fazer aqui, ó. Agora não tem como ele ganhar de mim, mano. Já está no... Deixa eu ver. Vou melhorar aqui só pra melhorar. Falta dezesseis. Eu não vou conseguir melhorar no último. Mas, ó. Vamos lá, galera. Espada. Agora vai dar. Espada. Ender Pearl. Beleza. Já está espada, Ender Pearl. Vou guardar essa daqui caso proteção. Maçã dourada já está aqui. Mano, a gente tem tudo, Jazz. Tudo, tudo. Vamos embora. É agora, mano. Por favor. É agora, por favor. Vou... Ó, pra garantir a nossa vitória, ainda vou comprar mais speed, velho. Pra garantir a vitória, velho. Porque eu já estou garantindo. Vamos lá. Só não é Ender Pearl. Não, não é Ender Pearl. Não. Não é Herrera Emos. Nunca é Herrera Emos. Nunca é Herrera Emos. Tá, já está com maçãzinha de boa. Tá. Deixa eu ver. Ih, ele está saindo. Ele está saindo de lado. Pode sair, velho. Nossa, se você der a volta nele, não vai dar, né? Calma. Ele está de Dima agora, ó. Ih, você acombou ele uma. Nossa. Dá knockback, parceiro. Aí, meu filho. Tchau. Foi. Ele não vai dar tempo. Não deixa ele repor a espada de diamante dele. Calma. Não, relaxa. Não, a espada de diamante ele não vai repor mais, não. Agora a gente vai fazer o seguinte, parceiro. Agora o bagulho é louco. Vamos tomar o nosso. Ah, vem ele, ó. Agora já vou pegar a TNT. Mano. Já faz a mesma coisa. Nossa. Nossa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Comeu maçã por precaução. Não, quebra, cobre a picarita, picarita. Coito. Nossa. Meu foda-se. Caroto. Eu empolguei, galera. Calma, calma. Vai, Jess. Vai. Agora é nossa, parceiro. Tá encolhido, já. E já se redimiu, já. Já era, parceiro. Madeirinha, parceiro. E vai, acabou o bagulho. Calma, calma. Uou. Vamos. Depois de três horas. Aqui. Caraca, essa partida foi intensa. Cara, essa partida, como eu falei, galera. Aqui, jogamos o melhor do PVP. Na verdade, não o melhor, porque o Pedro não tá jogando. O Pedro não tá jogando. Mas, galera, a gente conseguiu fazer uma partida muito épica. Caraca, mano. Caraca, velho. Vé, galera, metralho, gostei. Que isso, mano. O moleque defendeu bem. Não, jogou muito. Ele era o mais difícil. Foi o que eu te falei. O vermelho vai ser o mais difícil, porque o moleque mais java de PVP. Uma boa defesa. Uma boa defesa é um bom ataque. Não, é o contrário. Um ataque é uma boa defesa. Então, galera, se você curtiu, metralho, gostei pra gente trazer de novo o Jess aqui pra me ajudar. Vamos tentar chegar, mano. 40 mil gostei. 40 mil, nossa, galera, foi muito épico. Muito épico. Metralho, gostei mesmo. Então tá aí o desafio. Build Battle vai ser mais fácil ou não. Então é isso. Muito obrigado. Tchau.